Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Quais serão os planos para essa conta hoje? Vamos ativar o passo de batalha, vamos chegar ao patamar 30 e vamos liberar o Coronel Ruffs. E obviamente que vamos abrir todas as recompensas do nível 1 até o nível 30 do passo de batalha. Acompanhe, bora lá. Fala rapaziada, estou aqui na conta já secundária. Como vocês podem ver, eu tenho ali 100 gemas, beleza? Temos todas essas ofertas diárias que apareceram por ouro. Eu estou pensando em comprar tudo. Não sei se vale a pena gastar ouro com isso. Até o final do vídeo eu decido, beleza? Então vamos lá, vou comprar essas 80 gemas para completar a quantidade exata e a gente comprar o Brawl Pass. Vamos que vamos, galera. Show de bola, já está processando a compra. Vamos lá, processo completo, muito bom. Já dá aquele alívio de ter aprovado no cartão. Então vamos lá, gente. Como vocês podem ver, a gente tem muita recompensa aqui para poder abrir. Vou abrir tudo nesse vídeo. Vamos liberar aí o Brabo Ruffs. Tem uma quantidade absurda de missões. Então vamos lá, gente. Vamos ao que interessa. Bora aqui em 3, 2, 1. Ativar o Brawl Pass. Vamos que vamos. Olha que show de bola, galera. Eu gosto muito dessa... Opa, eu ia bater um print, só que o negócio sumiu, gente. Mas vamos conferir aqui se já está gravando, né? Que é de praxe já do canal. Conferi, né, rapaziada? De cara, eu já quero pegar a skin do Dare, que é muito top, né? É uma skin muito massa. E também já vamos aqui abrir esse pacote de reações. Vamos ver, vamos ver. Ó, uma reaçãozinha bem da hora do Sprout griladão ali. É do Tic, é do Dare. Muito top. Então vamos lá, galera. Eu vou fazer algumas missões aqui. E assim que eu chegar ao patamar 30, a gente volta aqui e abre todas essas recompensas, beleza? Então bora que bora. Rapaziada, depois dessa partida aqui, eu vou voltar ao lobby. Eu acredito que a gente vai pegar muitas e muitas fichas. Porque eu acabei de fazer muita missão, tá, galera? É... Acabei utilizando o meu assessor à toa naquela hora. O meu time é uma bosta. Porque eles deram a bola pro Mortis, mano. Entregaram o gol pro cara. Olha a ult desse coach completamente sem noção, tá, galera? Não dá pra entender qual que é o método que esses caras usam, né? Pra poder jogar desse jeito, velho. Não entendo mesmo, tá, rapaziada? É bem difícil de... Sei lá, velho. Se fosse uma estratégia... Olha lá, coach. É só você quebrar e eu consigo fazer o gol, mano. Aí, tá vendo? Boa. Agora sim, ele mandou bem. Ao mesmo tempo, é o que eu sempre falo pra vocês, galera. Ao mesmo tempo que eu critico as atitudes erradas, quando o cara faz alguma coisa de positivo, uma coisa válida na partida, eu sou o primeiro a elogiar, tá, galera? Então, não fiquem pensando aí que eu só critico, não. Quando os caras mandam bem, eu elogio também, tá, galera? Com certeza, mano. A gente não deve ficar só criticando as pessoas, não. A gente tem que saber reconhecer, né, quando a pessoa faz a parte dela, certo? Então, bora lá. Vamos ver o que vai dar aqui. Por enquanto, a partida tá empatada. Eu vou curando, 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 curando. Porque o nosso papel é esse, né, galera? É ser um suporte de qualidade, ó lá. Não vai matar, não, Edgazinho. Relaxa aí que você não vai matar nada aqui. Ó, Shelly. Chega bagaçando tudo, como sempre, né, galera? Shelly. Vocês sabem aí que é bem difícil parar ela. Ela chega atravessando todo mundo, mano. Mas bora lá, Kevin. Eu acredito no seu potencial, meu brother. Boa, meu garotinho. Agora eu gostei da sua ult, meu brother. Eu acho que ele lutou ruim daquele jeito naquela hora, galera. Porque ele tava lagado. Onde você vai, Shelly? Vaza, minha filha. É a primeira vez que eu vejo uma ult, né, desse Sand no jogo. Acho que é a primeira vez que ele uta, mano. Porque eu não tinha visto essa fumaça antes, não, mano. Eu tava ansioso pra ver essa fumaça, tá, rapaziada? Vou confessar pra vocês. Tava difícil de ver ela. Nossa, agora eu que vacilei, né, JC Biruletinha. Biruletinha do Brawl, você vacilou. Cadê o Biruletinha do Brawl? Por que que eu chutei, mano? Vai, vai, coach. Confio, confio em você. Te curei. Tocou pra mim. Boa, meu parça. Opa! E esse olézinho, galera? Fingi que ele ia pro lado direito e chutei pro lado esquerdo. Vamos lá. Vamos voltar ao lobby, tá? Vai vir muitas e muitas fichas. Deixa eu conferir que isso tá gravando antes de voltar. Essa conferência que você tá gravando, mano, eu gosto mais de fazer isso. Galera, vamos lá. Ó, mais quantas? Mais 1260 fichas. A gente quase chegou ao patamar 30, tá, galera? Faltam somente aí dois níveis. Então, bora buscar aqui mais algumas missões pra gente poder fazer, beleza, galera? Galera, eu acredito que com mais essa partida a gente já consegue finalizar algumas missões aqui da Pan, beleza? E aí, consequentemente, chegando aos, né, aos não, né, ao patamar 30. Cara, eu tô muito ansioso pra poder abrir essas recompensas, tá, galera? Cara, eu vou mostrar pra vocês o Brawler que eu ainda tenho pra ganhar aqui nessa conta. Essa conta já tá bem forte. Tipo assim, ainda tem alguns poderes estrelas pra poder ganhar. Alguns não, acho que tem bastante ainda. E aquela coisa, né, rapaziada? Vai voltar os vídeos de lobby. Então, quanto mais Brawlers full, mais vídeos de lobby a gente tem pra fazer. Eu quero fazer igual daquela outra vez que eu fiz uma semana lobby, postar um vídeo de lobby por dia, mano. Todo dia vídeo de lobby. Rage, bagaceira e aquela coisa. Mas tentando evitar ao máximo os xingamentos, tá, rapaziada? Porque a gente sabe aí que os xingamentos atrapalham bastante. Porque senão os pais e as mães de vocês aí vão proibir vocês de me assistir, né, galera? Mas tá de boa. Vamos ver se a gente já completa algumas das missões aqui. Porque eu tô muito ansioso pra abrir esses negócios, mano. Não completou ainda, galera. Bora mais uma partida. Galera, a gente só precisa defender esse robô pra poder ganhar a partida, beleza? Vamos ver se a gente vai conseguir aqui. Mano, o problema é que lá tem dois lançadores. Eles estão muito chatos. O Tiki já deu uma vacilada ali e acabou morrendo. Eu vou me meter na frente desse robô aqui, mano. Vou tentar tomar todo esse dano. Não sei se vai dar pra defender. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Nossa, mano. Olha a cagada que esses caras... Mano, esses caras ganharam por 4%, galera. Vamos voltar ao lobby e vamos chegar, espero, ao patamar 30. Pelo amor de Deus. Aí chegamos. Deixa eu mostrar pra vocês aí o brawler que tem pra me ganhar. Que no caso aqui é o Sandy, tá, rapaziada? E obviamente aí que o Coronel Ruffs. É o que a gente vai fazer agora. Já vamos liberar ele. Show de bola. Primeiro brawler do vídeo. O nosso querido cromático Ruffs. Deixa eu ver se tem... Olha, apareceu uma ofertazinha aqui. Muito top. Deixa eu ver uma coisa. Não tenho nada aqui no caminho de troféus. Não tenho. Então, beleza. Já apareceu aquela missão ali topíssima, né? Do Coronel Ruffs. De ganhar mil fichas, né? Claro que nós vamos fazer ela. Antes, eu quero fazer uma coisa aqui, galera. Primeiramente, a gente começa no ouro, tá? Vamos lá. Vamos pegar todo o ouro aqui que tem pra pegar. Vamos pegar os powerpoints também. Já vamos colocando aqui no nosso Coronel Ruffitos. Bora lá, bora lá, galerinha. Ouro, ouro. Deixa eu ver se tem mais powerpoints. Claro que tem. Mais 100. Mais 50. Vamos ver até que nível a gente consegue colocar o brabo, mano. Vamos lá. Show, galera. Bora começar aqui agora pelas caixas grandes. Aí, já estamos ganhando os powerpoints do Coronel. Bora, 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 bora. Show. Será que a gente vai ganhar o Sandy nessa abertura, galera? Cruzem os dedos aí e me desejem sorte. Mano, se eu ganhar o Sandy, eu vou ficar muito, mas muito feliz. Deixa eu ver se eu consigo já pôr ele nível 7. Ainda não dá, mano. Com aquela quantidade ali de powerpoints, não vai não. Bora abrir uma mega caixa. Bora ver. Show. Acho que agora já dá. Vamos tentar aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Vai, vai, vai. Nível 7. Vai, nível 7. Vai. Nossa, por pouco, rapaziada. Vamos abrir mais algumas caixinhas aqui e já vai. Aí, beleza. Show de bola. Vamos colocar já nível 7 no Coronel. Beleza. E vamos continuar aqui essa abertura que eu espero ganhar o último lendário que falta, mano. É difícil ganhar? É. Mas, como vocês sabem aí, né, do Brawl Stars, tudo é possível, mano. Tudo é possível nesse jogo. Vamos lá. Até agora, nada. Nenhum poder estrela? Sério, jogo. Pelo menos um poder estrela pra eu me ficar feliz, né, rapaziada? Só pra fazer a felicidade do Billet já seria bom estar power, mano. Vamos lá. Vamos deixar essas mega caixas por último. Beleza. Caixinha grande. Bora. Ó, piscou. Show de bola, galera. Já ganhamos o acessório da Amber. Mano, na hora que pisca é absurdo, né, cara? A emoção, mano. A emoção vai lá em cima. Ó, vamos abrir aqui essa mega caixa. Não piscou. Beleza. Não tem problema. Vamos mais uma mega caixa. Pisca, pisca. Eita laia. Deixa eu ver se dá pra pôr... Não, não vai dar pra pôr nível 9. Não vai. Vamos continuar aqui. Beleza? Vai. Pisca, pelo amor de Deus. Ô, tristeza da muléstia. Ó lá, galera. Já acabou tudo? Acabou tudo, rapaziada. Então, foi esse o vídeo de hoje. Já vamos colocar aqui o nosso coronel nível 9. Espero que vocês tenham curtido aí. Beleza, rapaziada? Bora comprar aqui, ó. Esse poder estrela da Amber. Porque ela é super roubada. Então, acho que ela merece, tá? Esse poder estrela aí. Esse aqui, acho que... Não sei. Vamos comprar também. Eu já tô bonado de ouro, né, mano? Eu quero que se lasque, então. Uh! Isso aqui não compensa comprar. Isso aqui também não compensa comprar, tá, rapaziada? Deixa eu ver minha Jack aqui. Como é que ela tá? Só pra ver como é que ela tá. Eu acho que ela já tem poder estrela, minha Jack. Tá, rapaziada? Deixa eu ver aqui. Eu não tô achando ela. Mas, enfim, galera. Eu não tô achando o Brawler. Ah! Ela não tem poder estrela. Mas eu não curto muito esse. Se fosse esse aqui do capacete, eu compraria, beleza? Mas, enfim. É isso aí. Gente, tamo junto demais. Obrigado por acompanhar até aqui. Valeu. E fui, galera. Valeu. Por que eu falei valeu duas vezes? Tamo junto, galera. Agora eu vou. Tchau. Tchau.